Olá, meus queridos povo, lindem Deus! Hoje eu estou aqui na loja com o pastor, ele me trouxe, graças a Deus, fiz aqui umas peças e vou estar mostrando para vocês, que eu vou postar tudo, para vocês verem e acompanhar que o Ministério LPD abençoa não só com a cirurgia, abençoa no nosso espiritual, com todos os cuidados, não é só tirar silicone não, eles ajudam a gente a se vestir também, o pastor está aqui me ajudando, gente, eu não entendo nada de roupa masculina, então o pastor fez tudo por mim, o pastor e a moça da loja também, então aqui eu vou provar para vocês as roupas para vocês verem, bom gente, isso aqui é a primeira, olha isso aqui, achei um pouco grande aqui, mas poderia ser um pouco aqui, mas tudo bem, aqui como ficou, calça, bonita, eu gostei da calça, W também gostei muito, só ficou um pouco grande para baixo, aí eu vou ver se eu vou pegar ela ou não. Gente, essa aqui eu gostei mais, olha aí, essa calça aqui, ela é muito bonita, ó, a blusa, ela ficou melhor que a outra também, eu achei, que ela ficou mais aqui, ó, a outra verde ela bate aqui, esse look, gostei, muito chique, ó, design da calça diferente também, muito chique. Gente, gostei dessa também, não escolhi nada, mas eu gostei de tudo, foi o pastor que escolheu, olha aí, ficou ótimo, a calça também, ficou ótimo mesmo. Agora eu vou trocar essa blusa aqui e vou continuar com a calça, porque as calças eu peguei só duas. Ó, gente, essa aqui é a outra, só faltou fechar o botão aqui, que eu não fechei, né, mas, ó, bonita, né, o botãozinho é marrom, tô com a mesma calça ainda, agora só falta só provar mais um, vou provar aqui para vocês verem. Olha aí, ó, ficou ótimo, ficou um pouco grandinho também, né, mas tá bom, tá bom, tá ruim, não. Olha esse aqui, os detalhes muito bonitos, nossa, gente, meu cabelo tá tão grande, eu vou deixar crescer. Olha esse aqui, bonita, né, tem os bolsos aqui, tá aberto, tem que fechar, mas eu gostei muito desse aqui, ó. Falta só o short agora. Aí, gente, não deu pra testar lá na loja, mas, ó, comprei esse short aqui, bonito, né, tem outro mais aqui. Ó, muito bonito esse aqui também, gostei. Aí tem mais algumas coisinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês. Tênis de couro, pra ir pra igreja, né, glória a Deus. Esse daqui que eu amei muito, gente, sério, o pastor tem muito bom gosto. Ele que escolheu, não vi nada, ele que escolheu as roupas, tudo. Eu amei esse tênis aqui. E algumas cuecas e meia, né, que eu já tenho algumas, mas tem essas mais aqui. Sempre, algumas a mais, sempre bom, né. Eu tenho só agradecer a Deus por esses presentes, né, por essas roupas, eu realmente estava precisando. Tem algumas roupas, mas algumas não estão em boas condições, algumas eu repito muito, mas eu não ligo muito pra essas coisas, não. Então, quero agradecer a Deus primeiro, primeiramente. Agradecer ao Ministério LPD, ao Pastor Flávio, à Missionária Andréia, por esses presentes abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.